Paulo Pouzonoff, para fazer essa análise aí, Paulo, você então considera que foi um discurso muito longe do institucional pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal, um discurso mais político, Paulo? Considero sim, Marcelo, um discurso totalmente político, um discurso totalmente político e voltado para uma ideologia muito clara. A gente nota ali até pelas referências literárias do ministro Luiz Fux, citando Os Miseráveis, de Vitor Hugo, e agora no final esse chamamento às armas de Gonçalves Dias, e quando ele cita, inclusive o poeta português Fernando Pessoa, ele exclui completamente o contexto. E também o uso de vários jargões, eu anotei aqui, fala em desigualdade social, que a gente sabe que é um jargão de esquerda, muito combatido até pelos liberais. Os liberais, quando a gente fala assim, ah, nossa, desigualdade social, você está dizendo o quê, Paulo, que não existe? Não, mas existe uma corrente também política e econômica que não vê na desigualdade social o maior dos problemas. Se houver riqueza aí, é melhor que haja desigualdade social, duas pessoas, uma muito rica e uma classe média, do que se todos forem iguais e todos forem pobres. Mas isso me parece que não entra aí na cabeça até dos nossos ministros. Eu fico me perguntando, Marcelo, você disse que também a gente vai ter o trabalho do ano legislativo, né? Se acontecesse o contrário, ou até, eu sei que a gente não tem esse discurso do início dos trabalhos do executivo, mas se tivesse, eu queria ver o que aconteceria se esses dois poderes usurpassem também o poder do judiciário, começasse ali a proferir uma série de dizer que eles vão decidir isso ou vão decidir aquilo, já que a gente sabe que esse poder, essa tomada última de decisão, né? Essa chancela da ação do Estado é uma atribuição do judiciário. Mas a gente não vê, até porque é impossível ver, essa usurpação de poder, e é o que a gente acaba vendo no caso do judiciário em relação ao legislativo e ao executivo. É realmente um discurso bastante preocupante, é em sinal dos tempos. Não vou dizer aqui que seja uma novidade, né? O ministro Luiz Fux, ano passado, ele já fez um discurso muito político na abertura do segundo semestre aí do judiciário. A gente também não pode esquecer que o ministro Dias Toffoli, num evento lá em Portugal, fez um discurso muito político em que dizia textualmente, né? Claramente que o judiciário exerce o poder moderador do Brasil. Olha, Marcelo, tirando uma coisa de boa disso tudo, é que tudo é muito às claras pra quem quiser ver.